E hoje a história vem da cidade de Hidrolândia. É a história dessa família, o Sr. Lindomar, a Dona Isolina, o Sr. José Lázaro, que não está aqui, e um adolescente de 16 anos. A Dona Isolina hoje tem 53 anos, mas quando ela tinha 37, ela era casada com o Sr. José Lázaro. Só que aí ela conheceu o Lindomar, uma paixão arrebatadora. A Dona Isolina manteve um relacionamento com ele, mas enquanto estava casada. O Sr. José Lázaro soube da história, perdoou ela e vida que segue, né, Dona Isolina? Só que a senhora estava grávida. Foi verdade. Falei para ele que estava grávida, o filho não era dele. Aí ele pegou e falou, não, eu vou assumir como se fosse meu. Aí eu ganhei o menino, ele chegou, não falou nada, pegou papel, registrou e chegou na porta e falou, Eu sou muito honra para assumir a criança. E assumiu. E só que alguns meses depois, ela não resistiu, ela não aguentou. Ela já estava casada com esse ex-marido há 15 anos e segundo ela, ele não era muito bom para a senhora. Ele me batia muito. Aí foi o caos que eu separei dele. Mas tinha uma paixão pelo Lindomar. Mas eu amei a paixão do Lindomar. E aí a senhora acabou largando, então? Aí eu larguei de vez e passei a morar com o Lindomar. E já está há quanto tempo morando com ele? Vai ser 18 anos agora em agosto. 18 anos agora. É apaixonada ainda? Sou. É seu grande amor? É. Só que aí tem uma adolescente de 16 anos que acaba que não tem certeza de quem é o pai. Afinal, ela era casada e ela mantinha esse relacionamento. E a torcida hoje é para que ele seja filho do seu grande amor. É, certeza. Que é o Lindomar. Que é o Lindomar. Que paixão é essa, Lindomar? Pois é, uma paixão repentina, né? Porque toda a vida eu gostei dela. Às vezes a gente se separava, mas sempre o coração ficava ali, ó. Eu sentindo falta dela, sentindo falta de mim, né? E o senhor conheceu ela? Ela era casada? Era casada. E aí como é que estava o coraçãozinho nessa época? Coração nessa época, como é que ficava? Nossa, eu ficava assim, ó, batendo, batendo forte. Triste. Triste. Mal podia esperar para ver ela? Mal podia esperar por ela, é verdade. E aí vem cá, a criança já é uma adolescente, tem 16 anos, o senhor gosta muito dele? Demais na conta. É seu filho? É meu filho. E eu falando com ele, ele disse... O senhor tem certeza, né? Vai fazer só para mim, para... E mais se não for? Continua sendo do mesmo jeitinho. Porque sempre teve essa dúvida, né? Pode ser que o senhor sabia que poderia não ser. Isso. Mas o amor é grande. Até que dúvida não tem, não. Não. É por causa que o outro registrou no nome dele, né? Aí o senhor quer os documentos certinhos. Aí eu quero arrumar certinho para não ter problema mais tarde, né? Pois é, eu conversando com um adolescente, ele disse que quer que o Lindomar seja o pai. Então, é uma história com muitas verdades. Nunca foram te esconder ninguém. Essa é a verdade. Vocês nunca foram te mentir, te ficar escondendo? Não, não, não. A verdade sempre foi clara? Sempre foi clara. E agora, para essa verdade ser absoluta, nós estamos aqui no laboratório Biocroma, para poder fazer o DNA e tirar qualquer dúvida que o senhor possa ter, a família possa ter sobre a paternidade do adolescente. Exatamente. Seu pai, no coração, é o Lindomar? Sim. Você ama ele? Amo. E o outro, chegou a conviver com ele? Não. E se você for filho do outro? Não muda? Não muda, não. Você vai continuar sendo filho do Lindomar? Vou continuar sendo filho dele. E o exame já foi feito e o resultado a gente confere agora, aí nos estúdios do Balanço Geral.